Hoje a gente vai tá dando início à história de Toy Story 3, o jogo. Eu vou tá jogando no PC e vamo lá, galera, que a gente vai curtir demais esse jogo aqui. Bora lá? Bom, gente, vamo dar início aqui, então, à Toy Story 3. Vamo criar aqui, a gente pode escolher um retrato, que aí vai ser só fotinho, não vai mudar muita coisa, não. Eu vou colocar, não sei se eu coloco o Buzz ou se eu coloco o Woody. Vou colocar o Woody mesmo, vai, simbora, vamo sim mesmo, galera. Agora você pode usar o teclado ou o controle, eu vou usar o controle, beleza, galera? É, tá, eu vou deixar assim, vai, vamo lá. Tá, a gente pode escolher, né, a gente tem algumas fases, só vamos começar do começo, obviamente. E tem uma historinha, o jogo tá totalmente em português. E o legal é que ele começa contando a história meio que do, já do terceiro filme, né, que no começo parece lá o Andy. Contando uma história. E olha aí. Os órfãos. Corra com o vento, bala nova. Corra com o vento. Corra com o vento. Corra com o vento. Corra com o vento. O malvado doutor porquinho. Este é o senhor doutor porquinho. E nós temos que acertar as contas, xerife Wood. Eita, galera. Bom, como eu tava falando pra vocês, a gente tá começando aqui como se fosse uma história que o Andy está contando pra nós. Então o Andy cria lá na sua mente algumas historinhas e meio que a gente tá jogando ela. É muito legal esse, cara. Esse jogo aqui eu não tinha jogado ele até então. Ele foi lançado pro Xbox 360, Playstation 3, Nintendo Wii, se eu não me engano. Nossa, eu perdi o negocinho lá, velho. Perdi o colecionável. Ah, não. Beleza, isso é uma insígnia do celeiro de brinquedos dual. Insígnias são usadas no celeiro de brinquedos dual no tabuleiro do jogo pra começar, pra comprar, na verdade, brinquedos que podem ser usados no rodeio do Woody. Bacana, vamos ver como que vai ser isso aí. Se a gente pode comprar brinquedos, né? Vamos ver, vamos ver. Cara, esse jogo é nostálgico demais, viu? Eu joguei os outros, os outros jogos do Tower Store. Ó, tô vendo que tem um colecionável lá embaixo. Vamos por esse lado, né? Ó, ele aqui. Ha, pegamos. Eu tô ligado àquele boneco lá, cara. Eu só esqueci o nome. Aquele velhinho. Eu esqueci o nome. Ô, droga. Esse jogo é muito nostálgico, galera. E, é claro, se vocês quiserem uma continuação, vai rolar, mas vai depender do apoio de vocês. Então, já deixa o like aí. Se inscreve no canal se você for novo, pra você não perder a parte 2. E vamos lá. Ó. Ai, ai, ai. Cuidado. Ai, nossa, tomei um capote. 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 Sorte com o bala do alvo. Salvou a gente. Bala no alvo. Tá. Ah, os controles. É, eles mostram uns botões ali, aleatóricos. Eu não consigo entender direito. Mas dá pra gente adivinhar aqui e acertar os botões. É bem facilzinho o jogo. Mas é muito divertido. O que é legal nesse jogo é que ele é divertido, né? Tá, beleza. Vamos salvar os órfãos. A gente tá aqui no trem, né, pra salvar os órfãos. E a gente... Como eu falei pra vocês, a gente tá meio que na mente do Andy. Então, por isso que a gente tá lutando ali contra o porquinho. O senhor porquinho. É legal, viu? No filme eu não lembro se ele é chamado de senhor porquinho. Se alguém souber aí, deixe nos comentários, beleza, gente? Que eu não lembro, sinceramente. Mas vamos lá. Faz tempo que eu não assisto Star Story 3. Olha lá, chegou o senhor porquinho. Minha nossa, ele tá quebrando tudo, gente. Tá. O que a gente tem que fazer aqui? Ah, beleza. A gente tem que acertar lá. Acertar aquele negócio ali. Aê. Ai, nossa. Bati no órfão. Minha nossa. Valeu, Buzz. Ih, agora tem inimigo, gente. Toma. Tem um inimigo, aqueles ETzinhos, né? Do filme lá. É muito legalzinho. Dá pra pegar eles? Ah, dá. Ah, caraca. Deu uma bicudona nele, velho. Ah, que da hora. Toma. Caramba. Mandamos ele longe. Tá, essas bolinhas aqui, aparentemente, é tipo como se fosse munição, né? Pra nós. Tá, nem tudo dá pra quebrar. Salvamos mais um órfão. Valeu, Buzz. Ó, mais um colecionável aqui. Eita. Minha nossa. E agora? Passa aqui. Pula aqui. Caraca. Ai, tomei. Ah, não sabia como é que eu ia desviar daquilo. Beleza. Conseguimos passar. Ó, tem as vaquinhas. Caraca, que da hora. Pera aí. Quero fazer um negócio puramente científico, tá, gente? Dá certo. Caraca. Tadinho da vaquinha, meu. Caraca, galera. Meu, esse jogo é muito da hora. Pera. Aí. Boa. A gente tem que subir aqui, né? Caramba, é muito legal o jogo, né? Dá pra quebrar assim? Ah, dá. Legal, legal. Vai, Buzz. Pega aí. Mais um colecionável. Agora é o Woody. Pegamos. Nossa, eu tô quase morrendo agora que eu vi. Olha lá o porquinho agora. O porquinho agora tá aqui, rapaziada. O que é isso que ele tá atacando a gente? Toma, sai daqui. Toma. Nossa, ele vai matar eu. Pera. Vou esperar ele atacar. Agora a gente ataca ele. Uou. Cadê ele? Foi embora, foi embora. Dá pra gente passar, então. Nossa, mas eu tô muito ruim das pernas, cara. Pega isso aqui. Nossa, ele não pode deixar ele acertar a gente, galera. Se eles acertarem a gente, deu ruim demais. Toma. Sai pra lá, gente. Ó, tamo indo bem, hein? Valeu, Buzz. Valeu, Buzz. Ô, louco. A musiquinha é muito boa. Tomara que não dê copyright. Eu acho que é a musiquinha inicial lá, que é a musiquinha, né? Eu acho que essa vai dar copyright. Mas aí, qualquer coisa, infelizmente, eu vou ter que deixar sem som, galera. Não por causa de dinheiro, mas sim porque o YouTube corta o alcance. O YouTube corta o alcance do vídeo. Quase que eu caí. Minha nossa. Bora, Laúde. A musiquinha é muito boa, viu? Por isso que eu queria que não desse copyright. Tomara que não dê, né? Eita, agora ele ataca a gente. Minha nossa, aí deu ruim. Tem que tentar ir desviando. Caraca. Ah, mas até que foi de boa. Ah, foi de boa, nada. Ele tá vindo de novo, velho. Ô, caraca. Dá pra fazer isso aqui. Ah, maneiro. Toma. Não, não, não. Ai, eu ia cair. Beleza. Se a gente ficar aqui, a gente não toma dano, né? Sai pra lá. Sai, porquinho. E agora, e agora? Conseguimos? E assim, o malvado Doutor Porquinho foi derrotado. E o trem dos órfãos conseguiu chegar a salvo ao suporte. Você tinha uma nave porco gigante e uma frota de parasitas mortais. E ainda assim, você perdeu para um cowboyzinho e seu cavalo? O tapa-olho dificultou muito a minha percepção de profundidade. Claro, culpe o tapa-olho. De qualquer forma, vamos voltar ao jogo. Que se me permite dizer, é muito impressionante. Eu não acredito que você construiu isso. É, eu queria criar um mapa que descrevesse todos os pontos importantes que encontramos em nossa viagem emocionante. Ei, e agora devemos ir para a casa do Eddie? Obrigado, Rex. Você jogou todos os brinquedos da fazenda de brinquedos do Alvaro? Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Nossa! Perdoe-me, aqui é o quê mesmo? Boa observação, meu amiguinho. Essa é uma parte especial do jogo, chamada Rodeio do Lude, na qual você pode viajar livremente espalhando a justiça como se fosse um xerife no Velho Oeste. Legal, nós podemos ir em meio? Certo? Vamos. Apenas se um certo tipo de cabeça oca prometer não quebrar isso em pedacinhos... Provavelmente eu não vou, eu prometo! Caraca, gente, muito legal, né? Então, como deu para perceber, eu acho que eu estava um pouco enganado. Na verdade, a gente não está numa história do Eddie, mas sim a história do porquinho, né? Bacana! Vamos lá para a caixa de brinquedo, então, para a gente dar continuidade. Uh, que bacana! Agora a gente pode escolher... A gente quer jogar com o Woody, com o Woody, com o Buzz e com a... Nossa, eu não lembro o nome dela. Não lembro, velho. Nossa! Está na ponta da língua. Ô, droga! Eu vou lembrar ainda. Eu acho que eu vou com o Buzz, vai, porque a gente dá uma diferenciada dessa vez. E eu, o prefeito porquinho, o nomeio oficialmente como xerife do roteiro. Parabéns! Agora você está encarregado de trazer a ordem e a prosperidade para a nossa cidade. Então, traga um pouco de ouro e novos brinquedos para enfeitar a cidade. Vamos lá, ao trabalho! Oh, beleza! Por me nomear xerife, prefeito porquinho. Ó! Começar demolindo as choupanas e construindo um novo... Isso aí! Dá para a gente quebrar ali. E beleza, ganhamos moedas que vai dar para a gente comprar brinquedos, né? Na sua lista de missões, informado sobre... Os detalhes da missão irão ajudá-lo a realizá-la. Se você precisar de ajuda extra, use a Bússola. Beleza! A Bússola aí no capo direito é uma porta para onde você deve ir. Ah, legal! Então a gente vai ter que só quebrar essas coisinhas aqui. Ó, tem... Ah, não! Caraca! Jogamos o boneco longe. Toma! Tá, a Bússola está mandando a gente vir por aqui. Ah, tem até um marcador ali, então estava fácil. Conseguimos! Ganhamos 50 moedas. Ih, olha lá! Ô, ETzinho! Bom trabalho! Você cumpriu uma missão e ganhou algumas moedas de ouro. E tem mais moedas se cumprir outras missões para o povo da cidade. Esse farol mostra quando um brinquedo tem uma nova missão para você. Hum, então vamos lá. Tem uma nova missão para nós. Cara, o visual do jogo é muito legal, galera. De verdade mesmo. Tá, dá para... Ó, dá para a gente pegar moeda por aqui também. Ah, então vamos quebrar é tudo aqui, velho. Pegar bastante moedas. Como a gente vai poder comprar brinquedos. Né? Pelo que tinha falado antes já. Vamos pegar as moedas. A gente vai ver como vai funcionar esse negócio de comprar brinquedos. Ainda. E aí, galera, vocês já jogaram esse jogo? Comenta aí que eu quero muito saber. De verdade mesmo. Estou curioso. Na minha época, eu não cheguei a jogar esse jogo. Lançou em 2010. Há muito tempo, hein? Será que a gente consegue pegar isso aqui? Uhul, pegamos. Então, aqui essa parte, aparentemente, a gente consegue dar uma exploradazinha, né? Para cá não dá para ir. Vamos ver para onde mais... Ah, vamos lá falar com o Porquinho. Porque eu lembro que ele tinha falado que tinha outras missões, né? Para a gente. Tá, o que é isso? Para a gente abrir a lista de missão. Isso aí eu já sei, já aprendeu. Vamos lá falar com o Porquinho, velho. Ai, ai. Falar com o Porquinho aqui. Parece que o mineiro precisa de ajuda. Se você falar com ele, aposto que ele dirá como conseguir mais moedas de ouro. Hum, então aquele um era o mineiro. Aí, ó. Tá, onde está o mineiro? Ali, né? Acredito eu que seja por aqui. Aqui parece ser a mina, né? Não é? Ou para baixo. É, tá. A gente pode usar a bússola, né? Como foi falado antes. Pera, não dá, não. É, essa missão a gente já fez. Vim para casa. É, não. Bom, a gente vai ter que falar com ele. Tem que dar uma olhada para ver onde ele está. O senhor mineiro. Vamos aproveitar para a gente pegar as moedas então, galera. E aí no meio do caminho a gente acabar encontrando ele. Bom, finalmente achei o mineiro depois de um bastante tempo. Caraca, eu sou muito ruim. Fez aqui uma picareta, uma ferramenta para extrair ouro das rochas. Pegue, é toda sua. Eu tenho muitas. Agora, nesta região, o ouro só serve para comprar brinquedos. Cada brinquedo que você compra trará mais missões, mais dinheiro e diversão. E não se preocupe, há sempre muito ouro por estas partes. Então, não seja pão duro. Será útil para extrair ouro das rochas e ganhar um dinheiro extra. Quanto mais dinheiro, mais brinquedos. Hum, interessante, hein, galera. Esses estandes do celeiro de brinquedos dual estão abertos para negócios. Olha lá. Esses estandes encomendaram um brinquedo do celeiro de brinquedos dual. É o bala no alvo. Agora você poderá ser o mais rápido e valente de todos e pegar atalhos. O que fará com que você viaje pela metade do tempo montado no cavalo mais rápido do oeste. Ioo-ho! Ah, dá para a gente comprar um balo novo? Pera, tem como eu escalar isso aqui? Provavelmente tenha como, mas não ele. Bacana, hein? Vamos dar uma breve investigada aqui por aqui, para ver se a gente acha mais ouro. Aqui não tem onde é o mineiro fica. Ah, ali, ó. Tem ali, ó. Vamos aproveitar. A gente já está do lado aqui mesmo, dual. A gente já dá uma olhada lá na loja dele. A gente vai poder comprar o bala no alvo, né? Não sei se o bala do alvo já foi desbloqueado. Ou se a gente tem que comprar ele. Vamos dar uma olhada aqui agora. Ah, a gente tem que comprar ele, ó. Então, o único que está disponível é o bala no alvo. Vamos comprar ele. Depois a gente pode comprar aqui, parque da patinação, parque de manobras, soldado paraquedista. Oh, legal, velho. Aqueles soldadinhos. Olha, tem bastante coisa, viu, que dá para comprar. Bastante coisa mesmo. Nossa, tem uns que custa 5 mil. Minha nossa. Ah, dá para a gente montar nele? Mentira, velho. Que da hora. Tá, mas como que eu... Ah, tá. Prendi. Caraca, velho. Agora ficou muito louco, galera. Pô, vem cavalo no alvo. E ele é realmente rápido, viu? Tá, tem uma missão lá para frente. Vamos lá ver. O que é que é aqui? Uma competição de cavalo, será? Uh, vamos correr. Tá, vamos correr, vamos correr, galera. Vamos ver se a gente consegue ganhar isso aqui. Pera. Ah, tá. Tem que ter um lugarzinho. Ah, é fácil. Bora, bora. Bala no alvo. Vamos lá. É bom que a ferradura meio que mostra para a gente o caminho. Legal, cara. Bora, bala no alvo. Vamos lá, vamos lá. Ele pula, ele pula. Que legal, cara. Tá, tem o caminho aqui por cima. O quê? Nossa, né? Então tem que... Caraca, o bala no alvo é muito bom mesmo. Isso é louco, galera. Opa, passe por meio aqui. Que da hora. Esse jogo eu não tinha jogado ele. Já estava indo para o lugar errado. Não, não, não. Tenha o tempo. Estamos chegando, será? Chegamos. Eu acho. Chegamos. Boa. Ah, caraca. O que a gente ganha? A gente ganha dinheiro? Ganhamos bastante dinheiro, hein? Isso é louco. Tá, tem algumas corridas, mas agora eu estou pensando em fazer algumas missões mesmo. Isso é missões, mas... Vamos lá ver com o porquinho se ele tem outra missão para nós. Esse é o porquinho. Espera, não há nenhuma missão nessa categoria ainda. Categoria. Esse é o porquinho. Ah, não dá nem para a gente falar com o porquinho. Correr mais rápido. Qual que é o botão de correr mais rápido? Espera. Ah, caraca. Eu não sabia disso, ó. Dá para a gente fazer ele correr muito mais rápido. Caraca, agora... Não, a gente vai ter que ir para outra missão, cara. Infelizmente. Ó. Aqui. Vamos lá. Meu quarteto de barbearia precisa de roupas que combinem, mas os rapazes não conseguem entrar em um acordo quanto ao padrão do tecido. Você conseguiria algum tipo de novos tecidos para o alfaiate e para o meu quarteto? Claro, vamos lá. Vamos pegar essa missão. Eu peguei ele, velho. Espera. Tá. Como que é a missão? Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Encontre a amostra de tecidos. Tá, beleza. Vamos ver. Onde que a gente vai encontrar tecidos? Aí lascou, né? Pô, o jogo tinha que... Ah, mentira. Tá espalhado no mapa. Ah, legal então. Vamos lá. Vamos dar uma... Uma procurada aqui pelo mapa. Bom que a gente vai conhecendo o mapa também, né? Tá. Para cá, aparentemente, não tem. Ah, aqui, ó. Já achei aqui em cima. Dá para a gente subir aqui? Boa. Caramba, dá para a gente escalar tudo aqui, hein, time? Ó, ali em cima tem outros. Ah, tem bastante por perto aqui. Então tá fácil. Uou. Pera. Como que eu vou subir aqui? Ah, dá para a gente subir aqui. Aê. Ele não escala tudo, quanta coisa. Mas a grande maioria dá para a gente escalar. Então tá de boa. Acho que a gente vai ter que ir lá pegar o bala no alvo. Ele bem que podia seguir nós, né? Ia ser bem mais fácil. Tá. Aê. Finalmente. Achei o último tecido. Caraca. Vem, vem, moedinhas. Caraca. Uou. Tá. Onde mais tem missão para nós aí? Vamos fazer mais missão, galera. Tá. Não tem nenhuma missão o porquinho aqui. Tá de boa. Ah lá. Tem mais missão com o carinha lá. Vamos falar com ele. E aí? Nosso quarteto está pronto para cantar. Mas iremos esperar até que estejamos mais barbeiros. Tá joia. A gente vai ter que chamar mais barbeiros, então. Ah, ó. O que tem aqui? Vamos ver aqui, galera. Dá para subir aqui? Boa. Aí, achamos mais um barbeiro. Tá. Temos que achar mais barbeiros. Então vamos procurando por aqui, vai. Será que tem mais? Ou será que era só aquele? Isso é a questão. Ó, aparentemente... Aparentemente era só um, né? Que tinha. Hum. Agora que eu li a missão ali, galera. A gente tem que fazer com que os... Os... É... Os cidadãos aqui se pareçam com barbeiros. A gente tem que fazer eles... Personalizar eles aqui, ó. Ah, agora sim, cara. Nossa. Que da hora. Aê. Boa. E já tem uma missão ali com o mineiro. Vamos lá falar com ele, então. Olá, senhor mineiro. Qual a missão que o senhor tem pra nós? Hum. A do cachorrinho lá, cara. Muito da hora. Vamos lá. Vamos lá falar com ele, então, né? Vamos lá ver que ajuda que ele precisa. Pra cá. Na fazenda dele. Opa, chegamos. Olá, xerife. Você está levando as vacas para o corral? Eles acham engraçado quando elas se perdem. Há todo um conjunto de jogos esperando você quando comprar os soldados do exército. Você tem tudo o que é necessário para conseguir o prêmio? Compre e confira. Ah, será que já temos? Caramba, temos muita moeda, hein? Tá, mas a gente vai ter que ajudar as vacas. Vamos ter que pegar todas as vacas. Acho que essa missão não dá pra gente fazer com o bala no alvo, né? Então, vamos ter que ir assim. Dá pra gente jogar. Ah, a gente tem que achar quatro vacas. Andando por aqui, eu lembro que tinha uma aqui em cima. Ah, ela está até aqui. Vem cá, vaquinha. Você precisa ir para o seu cantinho, filha. Vou te jogar lá embaixo. Caramba, coitada da vaquinha. Vem cá. Fique tranquilo. Eu vou te levar para o seu curral. Toma. Tá, agora a gente tem mais vacas. Ah, ali ó. Tem mais uma ali. E a última vaca? Eu não sei onde está, gente. Eu só tinha visto essas três aqui. Agora está faltando alguma outra. Homem forte. Ganhamos até uma conquista ali. Bacana. E agora a última vaquinha. Onde será que está? Vamos ter que usar o bala no alvo. Será que ela tem alguma vaca para cá, cara? Oh, tem um negócio brilhando aqui. Vocês viram? Olha lá. Deve ser um bug só. Caramba. Ah, pera. Tem uma setinha que mostra para onde estão as vaquinhas, né? Eu acho. Pera. Será que é? Ah, não. Ela só mostra para onde a gente tem que levar as vacas. Está faltando uma vaca. Será que ela está aqui para cima? Oh. Como que as vacas vêm parar para cá? Oh, falei que ela estava aqui. Como que ela não veio parar aqui? Você é louco, gente. Ah, na verdade... Está bem aqui. Vai, toma. Lá embaixo. Uou. Concluímos a missão. Ah, muito bom. Bom, gente. Esse vídeo vai finalizar por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. E, é claro, deixa o like. E se inscreve no canal se você for novo. Que assim eu vou trazer para vocês a parte 2. E a gente pode ir continuando. Até vocês continuarem apoiando. E quem sabe a gente consiga até mesmo zerar o jogo aqui. Tá, jóia? No próximo episódio, se vocês apoiarem, deixando o like. A gente vai estar comprando aqui os soldados. A gente já pode comprar eles. Já temos o dinheiro suficiente. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, deixa o like. E tamo junto, meus amigos. Até a próxima e tchau.